Olá meus amigos, tudo bem? Estamos de volta para mais um EducaPE, só que dessa vez um EducaPE, mas muito, 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 muito especial. Você que se inscreveu aí no SSA 2021, você que é do primeiro ano que vai fazer essa prova especial, hoje a nossa atenção é voltada para você, você que está aí nos estudos, que quer aprender cada vez mais, o EducaPE preparou esse momento, essa semana especial, para que você possa se ampliar, a ideia é ampliar, crescer, desenvolver, aprender cada vez mais, tá bom? E nada melhor do que começar tudo isso com essa disciplina tão especial e tão essencial, chamada filosofia. Vamos juntos? Misturados, porém, não aglomerados, não se esqueçam disso, ok? Aí estamos aí em um momento muito complicado ainda, dessa terrível pandemia, mas vamos ter todos os cuidados possíveis e se Deus quiser, isso vai para bem longe de nós, tá bom? Muito bem, estamos juntos, vamos lá para mais essa aula especial do EducaPE. Não esqueçam de irem até as nossas redes sociais e se inscreverem lá, seja no YouTube, marca o sininho do EducaPE, vai lá também no Instagram do EducaPE, do Robertão da Transmissão, inscreva-se, faça ali os seus comentários, também você pode se inscrever no meu Instagram, marcone1977, arroba marcone1977, lá você vai poder tirar suas dúvidas, compartilhar as informações, perguntar alguma coisa, comentar, comentários, estamos à sua disposição, tá bom? Não esqueçam aí desse momento especial de estarem aí conosco nas redes sociais. Então vamos juntos? Eu separei aqui algumas perguntas, alguns temas, para que nós possamos trabalhar de acordo com o manual, essas questões serão de acordo com o manual do SSA 2021, da disciplina de filosofia, certo? Então não deixem de pegar o seu caderno, fazer ali as anotações devidas, porque acredito que você será muito bem sucedido nessa prova. Então vamos juntos? Galera, vamos para mais uma aula especial do Educa.pe. E eu já começo com todo o gás, para que a gente já possa ter uma ideia de como serão essas avaliações, ok? Então vamos lá. Essa pergunta, ela está no SSA de 2020, ou seja, do ano passado. Algumas questões serão, assim, bem recentes, mas não se preocupem que serão dentro dos temas que foram pré-selecionados de acordo com o manual que vocês estão aí em mãos. Vamos lá? Muito bem. Essa primeira pergunta vai debater um tema que é muito importante dentro do contexto filosófico. Vejam que os grifos que vocês veem ali, principalmente ali no enunciado, no texto que está no enunciado, eles foram grifados por mim, para que você atente bem para aquilo que está escrito. Lembre-se que todas as avaliações que são feitas, sejam do SSA, do Enem, etc., você precisa, galera do primeiro ano, atentem a isso aí. Vocês precisam estar bem por dentro da questão da interpretação e compreensão do texto, ok? Isso vai lhe ajudar e muito para responder essas questões, tá bom? Então, não esqueçam dessa dica aí, que é importantíssima. Vejam que logo no início, o texto, ele nos traz, antes do texto, na verdade, nos traz uma figura, e essa figura, ela vai representar dois conceitos muito fortes que nos traz a filosofia, a questão do mito e do logos. E é interessante que, se você tiver alguma dúvida em relação ao que seria esse logos, que é a palavra grega para estudo, palavra, etc., veja que a figura nos traz aqui uma mão que leva a algo que é posto ali no cérebro, ou seja, uma forma de falar a respeito daquilo que foi desenvolvido nesse aspecto da filosofia, que é a questão da razão. Preste atenção nisso. O mito, e agora esse mito é quebrado, e agora vem a filosofia estudar a razão. Vamos falar um pouquinho sobre a pergunta? Atentem a isso, ok? Vamos lá. Atente ao texto e à figura a seguir sobre o pensamento mítico. O texto foi escrito por Gilberto de Mestay, que está no livro 10 lições de filosofia, da editora FPD. Então vamos lá. A filosofia se constitui por meio de uma passagem do mito ao logos. E o que é o logos? Razão. Antes do surgimento da filosofia, a explicação para as questões humanas eram fornecidas pelos mitos. Podemos conhecer essas explicações lendo obras como Odisseia ou Ilíada de Romero. Certo? Muito bem. Então nós temos aqui, nós temos o texto, certo? E nós temos agora a figura. E as duas figuras, de acordo com Gilberto de Mestay, ele nos traz o quê? A ideia daquilo que é o mito e a ideia daquilo que é o logos. Certo? Muito bem. Agora, o que esse enunciado quer saber? Qual é a pergunta central? Com base na figura e também no texto de Gilberto de Mestay, o autor, ele vai ressaltar o valor do pensamento mitológico para a explicação acerca das questões humanas sobre esse assunto, o que é correto afirmar. Então agora ele nos mostra cinco alternativas para essa questão. Veja que ele quer que você olhe para a figura, que você entenda a citação, para você entender a questão do valor do pensamento mitológico para explicar em relação às questões humanas. Então vamos lá. São cinco opções que eles nos dão aqui. O primeiro, o pensamento mítico provém de regras lógicas e racionais de pouco sentido para as questões humanas. O que é que você acha? Interessante que, vejam só, eu quero que você preste bem atenção naquilo que eu vou dizer agora, tá bom? Preste bem atenção. Veja que a primeira questão, ele nos fala um pouquinho a respeito de que das regras lógicas e que a gente vai chamar também de regras racionais. Certo? De regras lógicas e racionais. Então, segundo essa alternativa, o pensamento mítico vai prover ideias lógicas e racionais de pouco sentido. Pouco sentido? Por que pouco sentido? Se o autor vai ressaltar, veja o que diz lá em cima, o enunciado, o autor ressalta o valor do pensamento mitológico para a explicação acerca das questões humanas. Se existe um valor do pensamento mitológico, lógico, isso aí não vai ser algo de pouco sentido. Concordam comigo? Muito bem. Vamos continuar. Letra B. O mito expressa o conhecimento de que o homem é senhor de si, de que é independente do mundo conhecido. Será que o mito expressa realmente isso? De que o homem é conhecedor a respeito de si? Eu só quero que você abra aí seus ouvidos ou, como diz um amigo meu, abra aí as suas orelhonas e vamos pensar, opa, e vamos pensar da seguinte maneira, e vamos pensar da seguinte forma. O mito, ele vai expressar o conhecimento de que o homem é senhor de si mesmo? Será? É isso que o mito faz? Segundo o Gilberto de Mestay, olha o que ele fala aqui, que aqui é uma explicação para as questões humanas. Então, se é uma explicação para as questões humanas, consequentemente, o homem ainda não é senhor de si mesmo, ainda não consegue entender tudo a respeito de si, das coisas que o cercam, do seu comportamento, e assim por diante. Esse estudo só começa a ser acentuado após a vinda, ou melhor, após o período dos pré-socráticos, ou seja, a partir de Sócrates, Platão, e assim por diante. Ok? Letra C. As explicações fornecidas pelos mitos são incoerentes e sem nenhum sentido para as questões humanas. Ora, essa parte aí, você já vê que não tem nem como, né? Porque lá em cima, no enunciado, diz que vamos ressaltar o valor do pensamento mitológico para explicação acerca das questões humanas. Olha aí, deu para entender? Eu vou repetir. E eu repeti por sílabas. Isso me lembra quando a minha mãe, ela ia bater em mim, né? Nossa professora aqui de Libras, que é mãe, deve fazer a mesma coisa aí com o seu filho, né? Acho que a sua mãe também faz isso. Normalmente, as mães, quando vão bater nos seus filhos, elas vão de forma silábica, né? Você vai apanhar, né? Assim mais ou menos o que acontece? Então, veja só. A letra C, ela mostra uma coisa que está completamente contrária àquilo que diz o enunciado e o texto. Ok? Letra D, o pensamento mítico compreende uma forma espontânea de um homem situar-se no mundo e na realidade vivida, dando sentido às questões humanas. Será que realmente é isso? Vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão da filosofia, do mito, da razão e etc. Ok? Quando nós falamos sobre filosofia, claro, aquele aspecto básico da filosofia, que é a amizade pela sabedoria, ou seja, a palavra filos e a palavra sofia. Então, seria filos é o amor, por isso que é traduzido por alguns como amizade, porque existem algumas palavras para definir o amor no grego, uma, ela é fileô, de onde vem a palavra filos, que é amizade, o amor-amizade, o que hoje seria aquele relacionamento de fraterno, de amigos, de pessoas que se gostam, que convivem, etc. Então, a filosofia seria a convivência, a amizade, o relacionamento com a sabedoria. essa sabedoria aqui está muito voltada também, não só para o aspecto cognitivo, de você saber a respeito de algo, como também você viver aquilo que você sabe, que é aí por onde a filosofia começa a trabalhar um pouquinho as questões da ética, certo? Então, a filosofia, ela vai criar questões que a ciência precisa responder. uma coisa bem interessante que você não pode esquecer, eu sempre falo isso aqui na aula, ou nas aulas do Educa.pe, que você precisa sempre se ligar em uma questão filosófica, que é o fato de que a filosofia, ela não vai ter, ao contrário de uma ciência que busca ter resposta a respeito de algo, a filosofia a respeito de tudo, ou melhor, ela vai procurar conhecer tudo a respeito de algo, a filosofia ela vai procurar conhecer algo a respeito de tudo, por isso que a filosofia questiona, a filosofia busca, a ciência tenta criar uma forma de pensar, uma forma de conhecer de forma mais profunda, certo? Dentro desse aspecto, você tem ali a relação do mito, por quê? O mito, ele tem uma função bem definida, que é mostrar o mundo, a forma de pensar, o jeito humano de ser, a partir daquilo de narrativas, e essas narrativas, elas têm objetivos bem definidos, que objetivos são esses? São porque ela vai começar a mostrar conjunto de valores que são externamente culturais, voltados para uma forma de pensar de um determinado povo. Então, essa forma, essa forma de pensar de maneira cultural, ela vai depender daquilo que o povo pensa, daquilo que o povo acredita, e qual é o sentido de mundo e de vida que esse povo tem. Porém, não esqueçam de uma coisa, principalmente você, quando for fazer a prova do SSA, que a gente não pode afirmar de maneira alguma que o mito foi tirado de cena com o pensamento filosófico da razão. é tanto que hoje tem um autor muito conhecido, muito citado, talvez até apareça aí na prova do SSA, que é o Joseph Campbell, que ele vai falar exatamente sobre os chamados mitos de hoje. Quais são os mitos de hoje? Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito disso, tá bom? Então, esse mito, ele é baseado no conceito que nós chamamos de cosmogonia, que é a tentativa de explicar a origem do universo através de narrativas fantasiosas. Professor, o senhor, por acaso, quer nos falar dos mitos, etc., sobre os deuses da mitologia grega? Isso! Muito bem! Eu quero lhe falar sobre Zeus, Hermes e tantos outros que você sabe que estavam ali no Monte do Olimpo para desenvolver, para falar a respeito de todo esse conceito mitológico, tá bom? Agora, para que a gente possa compreender melhor, para que a gente possa entender melhor, mitologia vai explicar as origens e a realidade a partir daquilo que nós vamos chamar de alianças, de desavença entre as divindades. Claro, quando se fala do divino, sobre aquilo que é divino, nós imaginamos a divindade a partir de perfeição, de ações concretas daquilo que é inerrável, daquilo que não pode se errar. Claro que nos deuses eles vão ter características humanas, porque eles vão entrar em desavenças, em contendas e etc. Então, a filosofia vai procurar uma explicação racional. Veja que a palavra razão seria a base de todo esse conceito de estudos e etc. Então, você tem a narração em forma de poesia, você tem a crença, logo que na filosofia ela vai buscar o princípio de todas as coisas, que nós vamos chamar de arqué, que é a palavra princípio no grego, origem, ou seja, a origem de tudo, e você tem como uma explicação para essa origem a razão. E aí, entre os pré-socráticos, os pré-socráticos eles tentam explicar um pouco da origem de todas as coisas através do fogo, da água, etc. Esse pensamento fica tão forte que o próprio Nietzsche, já no conceito da filosofia contemporânea, Nietzsche diz que há uma razão, há um motivo para se acreditar nesse pensamento a respeito da filosofia, dos pré-socráticos, que tentam dar uma explicação racional a respeito das origens. Então, quando se fala de mito, não se esqueça disso. Nós vamos falar sobre relatos, narrativas, são histórias que vão representar uma realidade, normalmente foram escritos por poetas gregos, um discurso que vai atingir as esferas da vida, muitas vezes vai falar sobre questões de sexualidades, rivalidades, ou alianças entre os deuses, vai falar sobre recompensa, castigos, vai falar sobre coisas inquestionáveis, muitas vezes, porque é uma ação de um Deus, ele vai falar sobre questões de se tornar o medo, o desconhecido, conhecido, ou até mesmo compreensível para as pessoas que estão ao redor. Por isso, a resposta correta desta questão é a letra D, porque o pensamento mítico, ele vai compreender uma forma espontânea, que é aqui por isso que eu falei para vocês sobre a questão do poeta, da narrativa, etc, de um homem situar-se no mundo e na realidade vivida, dando sentido àquilo que é feito pelo ser humano ou as chamadas questões humanas. Ok? Muito bem, eu espero que você tenha acertado, viu? A minha chefe diz que cada acerto que alguém fizer aqui ela vai dar um chocolate. Olha só que maravilha! Então vamos lá! Não se esqueçam olha aí, não se esqueçam daquilo que nós falamos para você dá uma procurada lá, depois uma estudada e tem uma aula do Educapé que eu falo sobre isso, sobre a questão dos mitos de hoje eu cito Joseph Campbell que ele escreveu um livro bem interessante que fala sobre essa questão do mito hoje que o mundo atual vai possuir seus mitos quem são seus mitos? Celebridades certo? que são criadas que vão desenvolver o modo de ser e viver e as pessoas vão seguir esse modo esse jeito de ser tá bom? Vamos à segunda pergunta vamos lá mais rápido do que ligeiro muito bem vamos lá essa também é da prova do ano passado sobre a Gênesis ou Gênesis em grego ou Gênesis em grego como se lê na palavra grega é a Gênesis ou a Gênesis como se lê em grego do conhecimento filosófico lembre-se o seguinte essa palavrinha que tá aqui pra complicar professor me diga que palavra é essa eu estudei um pouquinho de grego na faculdade então a palavra aqui ela tem um significado interessante é a palavra é a mesma palavra pra aqueles que já tem familiaridade com a palavra com o pensamento judaico-cristão é a mesma palavra pra origem então é como se ele dissesse a origem do conhecimento filosófico pra que você possa entender essa origem do conhecimento filosófico nós precisamos dar uma olhada no texto e na figura e aí tem um texto de Mondin Batista Mondin num livro muito bom chamado Curso de Filosofia ele diz assim a filosofia nasceu não na Grécia propriamente dita mas nas colônias gregas do Oriente do Ocidente a saber na Jônia na Magna Grécia olha só o autor aponta que a origem da filosofia surge nas colônias gregas então a filosofia grega nasceu procurando desenvolver o saber mas que saber é esse? galera essa é a pergunta mais fácil se eu fosse vocês respondiam logo essa pergunta e pegava a chefe pela palavra porque ela disse que vai dar um chocolate pra quem responder certinho coloca lá no meu Instagram a resposta muito bem então vejam só eu não disse pra vocês na pergunta anterior eu falei que uma das questões do mito etc da base filosófica olha aqui é a questão da razão a última palavrinha lá do lado da filosofia não está escrito aí conseguem ver? muito bem então essa pergunta é fácil a filosofia ela vai procurar desenvolver o que? o pensamento alegórico? será? que já vem ali com a mitologia e ela quebra a mitologia? o irracional? o científico? claro que não porque a ciência lembra que eu falei que a ciência vai tentar provar aquelas questões de que a filosofia fala e etc o analógico? claro que não porque o pensamento filosófico o centro desse pensamento está exatamente o que? não tem uma intervenção da divindade certo? ou seja sai a mitologia surge o logos ou a busca pela razão ou a razão certo? e ali os gregos as colônias gregas começam a desenvolver a escrita vindo ali dos fenícios a moeda as leis a cidadania napólis ou seja a criação do aspecto político desenvolvimento da ética os debates são tudo parte de um conhecimento e esse conhecimento filosófico ele uma das uma dessas questões como vocês podem ver aí nos slides uma dessas características é exatamente o que? a questão da hipótese a questão de que do sistemático do infalível mas principalmente olha a setinha aí marca aí pra você que é a racionalidade o racional que consiste no conjunto de enunciados que são sustentados ou que estão relacionados de que forma galera? de forma lógica sem a ajuda dos mitos sem a ajuda daquilo que é irracional das crenças e etc como acontece que eu já citei aqui pra vocês da mitologia grega dos deuses e etc consequentemente a resposta certa é a letra é ficou claro? deu pra entender aí? porque quando você fala do olha a palavra olha o segredo presta atenção aqui vou falar bem baixinho só pra vocês me ouvirem tá certo? não conta a ninguém não o segredo nosso olha aí galera presta atenção naquilo que tá aí ó a pergunta diz assim o enunciado diz assim o autor aponta que a origem da filosofia surge e não e procura desenvolver o saber como é que esse saber foi desenvolvido? através de que? da razão então o pensamento filosófico só pode ser um pensamento racional racional ok? razão o que é a razão? a razão é a afirmação que nós somos seres racionais e que nossa vontade também é racional que vai identificar por identificar razão e causa e por julgar que essa realidade vai operar de acordo com as relações causais a filosofia afirma por isso que a realidade ela é e precisa ser entendida de maneira racional racional ok? galera deu pra entender aí? muito bem a gente volta já já mas façam as anotações tirem suas dúvidas que forem necessárias entra lá no nosso Instagram estamos no seu aguardo daqui a pouco a gente volta tchau um beijo pra vocês tchau 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 Obrigado.